E aí gente, vamos conversar sobre essa série que o Ryan Murphy fez, que eu achei muito interessante, ela é de 2016, mas eu só consegui assistir ela agora, que na verdade é uma série que tem três temporadas, que numa conta cada história, e isso eu acho muito legal. A gente já viu a do Versace, e tem outras também, assim, então o Ryan Murphy, ele sempre faz essas coisas maravilhosas aí, pra nos ensinar um pouquinho mais de cultura, ou pop, ou cultura, né, de verdade, culta. Então, já puxando esse gancho, né, eu fiquei muito impressionada, porque nessa aqui a gente tem a história do O.J. Simpson, eu não sabia muito sobre essa história, sabia que ele tinha sido acusado, né, de matar a mulher, a Nicole, mas eu não sabia exatamente, assim, o que que tinha acontecido, se ele tinha sido inocentado ou não. Então, eu não vou dar aqui o veredito, porque assim como eu não sabia, eu também não vou estragar toda a trama ali de quem já sabia, de quem ainda não sabe e vai assistir a série. Então, eu não vou falar isso agora, eu vou falar só no finalzinho como um spoiler, tá bom? Então, a gente tem aqui aquele ator, o Cuba, né, Golden Jr., como o O.J., eu achei ele bem legal, ele ficou muito bom no papel, e é até estranho que agora ele foi, acusado de assédio em outras coisas por algumas mulheres, e a gente tem esse O.J., que é bem um estereótipo daqueles jogadores de futebol que ficaram ricos e aí meio que se aposentaram lá dos Estados Unidos. Então, bem assim, né, aí a gente também tem o Sarah Paulson como a Marcia Clark, que é uma promotora ali muito famosa, escreveu depois diversos livros sobre o veredito e sobre o caso, e nessa série aqui a gente vê bem como que funciona toda essa podridão que tem, assim, no tribunal, sabe, da defesa, se aproveitar que a mulher é uma promotora pra poder deixar, assim, ela desmerecida, fazendo horrores, aparece fotos, vazam fotos dela em momentos não muito propícios, tudo pra desmoralizar ali a pessoa, sabe, e só com ela por ser uma mulher. E isso me irritou bastante, assim, porque é bem isso que acontece, né. A gente tem o David Schumer como o Robert Kardashian, porque foi nessa, nesse acontecimento todo que os Kardashians surgiram, e estão aí até hoje, né, porque a Kris Jenner, que ela era Kris Kardashian, ela teve os filhos e depois desse acontecimento do OJ, eles ficaram ali na Socialite o resto da vida, e ela daí fundou a marca e tudo mais, e eles ainda tem esse reality show aí, então, bizarro. A gente tem o John Travolta também como o Robert Shapiro, que era um advogado, assim, que meio que arquitetou tudo. Nossa, tem muita gente, um elenco, assim, bem recheado mesmo nessa série. E aí as coisas vão acontecendo, são dez episódios. Eu achei que, eu acharia chato, porque a maioria das cenas são no tribunal, assim, raras exceções que fogem um pouco do tribunal, mas na verdade não, assim, olha, muito legal, e tem toda aquela coisa, e o júri, as coisas que acontecem ali no júri, e de novo, quem tem dinheiro, se dá bem, né, não adianta, porque ele pôde ali pegar os melhores advogados, óbvio que se deu bem, né. Então, é isso, assim, e o spoiler que eu ia dar no final, pra quem quiser continuar ouvindo, é que realmente depois a gente viu ali que ele era culpado, e depois ele foi preso um tempinho depois, por sequestro e assalto à mão armada, uma coisa assim, foi preso, sentenciado há 20 anos, eu acho, e em 2017 tava com o pedido já de condicional, isso irrita muito, né, porque a gente pensa que é só no Brasil, mas lá também tem muito isso. Então, é impressionante, por isso que o Ryan Murphy quis fazer essa série. E aí E aí